Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira e é feriado aqui na minha cidade, então eu vou aproveitar e vou fazer uma limpeza de pele, ela é minha amiga, então ela vai me atender hoje, tá? E eu vou gravar o passo a passo pra vocês como que ela faz. Eu tô com bastante cravinho, não sei se não dá pra ver por vídeo. De manhã eu já fiz bronze com ela, ó, tô até vermelho um pouquinho, ó, olha que bonito que fica. Eu tô vermelho, mas isso é normal, depois sai e fica a marquinha, fica super bonitinho. Então, vamos lá me acompanhar. Já tô aqui, ó, ela tá reclamando, gente. Não, tchau Siri. Qual vai ser o primeiro passo, então? Lavar o seu rosto com o sabonetinho da La Roja, a limpeza, higienizar ele. Tá. Ó, bem hoje, gente, no feriado aconteceu o imprevisto. A luz que ela usa deu um pau, né Siri? Sim. Aquela ali, ó, a lupa. Então a gente fez um improviso aqui com esse tucano. É tipo um tucano, olha aqui. Esse é o sabonete que ela tá usando, que vai começar a limpar o meu rosto. É um da La Roche, tá? Primeiro passo, então, é a limpeza da pele. Segundo passo, ela vai começar a fazer uma esfoliação. Ela já fez uma esfoliaçãozinha aqui no meu rosto e agora ela vai passar o que, Siri? Emoliente, pra amolecer os cravinhos. Esse produtinho aqui, ó. Vai colocar esse emoliente pra amolecer, vai colocar o vaporzinho também em cima. Colocar a máscara e depois pegar o vapor. Então tá. Nessas partes aí ainda é gostoso fazer limpeza de pele, mas na hora que começa tirar os cravinhos, dói um pouquinho, né? Assim. Vai colocar a máscara agora. Isso é um pouquinho mais grande. Aí pega mais um pouquinho de emoliente e joga em cima. Tô linda, assim. Vou mandar uma foto pro Zé, assim. Coloca uma blusinha no olho. Pra relaxar. Pra não queimar o olhinho também. Agora, acabou. Tchau. Acabei de ligar o vapor. Pra amolecer os cravinhos. É bem quente, viu, gente? Bem quente. Mostra o aparelho, como que é. E agora quantos minutos tem que ficar assim, mais ou menos? Então, uns sete minutinhos. Sete? É com o próprio algodãozinho do olho. Enrola no dedo pra fazer uma extração pra não machucar. Já tirou o vaporzinho, tá, gente? Já tirou o vaporzinho. Aí ela vai começar pelo nariz. Começa pelo nariz. Essa é a parte do sofrimento. Sim, olha isso, gente. Já saiu um big cravo. Mas olha meu olho. Já tá cheio de lágrimas. Ai! O nariz dói demais. Hum! Tô sofrendo aqui. Olha meu estado. Como meu rosto tá vermelho. Mas, diz a Siri que tirou todos os cravinhos. Agora os pequenininhos que ficou, ela vai passar o peeling. Que peeling que é, Siri? Peeling de diamante. Peeling de diamante. Canetinha. Essa é a canetinha. E ele... A sujeirinha vai vir tudo aqui dentro. Olha, ele tá limpinho. Pra ver? E ele meio que dá uma puxadinha na pele. Mas olha... Tá bem vermelho. Mas isso também é momentâneo. Depois sai. Então vamos ver como que é esse peel. Tá, então vamos começar pela testa. Vamos ver o que vai sair de sujeirinho. A luz do Tucano. Esse é o peeling de diamante. Ele é um pouquinho áspero. E é uma dor suportável. Seguimos. Com o peeling de diamante. Terminamos o peeling de diamante. Agora pra finalizar, ela vai colocar uma máscara. Máscara de argila. Marrom. Pra dar uma camada na pele. Ah, é? É uma máscara de argila agora, então. Vai passar. Uma destringente. Uhum. Ó, então nessa misturinha, ela colocou a máscara de argila com um pouco de estringente. E água. E água. Não arde, tá? Arde assim. Só um pouquinho. Super suportável. Quer? Passa bem rapidinho. É. Ó, agora ela já passou. Agora tem que deixar mais ou menos uns 5 minutinhos, né Siri? É, até secar. De 5 a 7 minutos. Até secar, ela meio que endurece. Aí depois ela vai remover. E tá prontinho. Ó, ela é bem refrescante. E só na hora que ela passou, assim, que ardeu mais coisa mínima. Depois já para. É super tranquilo. Já tirou tudo e para finalizar, ela vai passar um protetor, que é muito importante, né gente? E aí sim, está prontinho. Quem gostou, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, dá tchau, Siri. Tchau. Tchau. Tchau.